Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite Dando continuidade ao vídeo No vídeo anterior eu mostrei já eu saindo de Palmas Fiz o contorno E logo na sequência vem esse vídeo aqui Tô aqui Atravessando aqui o lago De Palmas Pela ponte da integração e da amizade Ponte da amizade, integração Coisa assim Essa ponte mudou o nome quando ela foi inaugurada Pelo então governador Siqueira Campos Ele tinha colocado o nome Ponte da integração e amizade Fernando Henrique Cardoso Posteriormente A ponte aí mudou o nome Tô passando aqui pelo radar de 70 As marcas ali no chão ali com certeza Alguém esqueceu o radar Essa ponte aqui galera, eu que moro em Palmas aqui Quando eu mudei pra Palmas Ainda era apenas o rio Não tinha feito ainda a usina hidrelétrica Então não tinha o lago Isso aqui antes a gente atravessava o rio Tocantins era numa balsa Tem um vídeo também mostrando eu atravessando na balsa lá em Porto Nacional Que é o mesmo lago E lá como a ponte tá interditada pra trânsito de carro pesado A gente pra atravessar usa a balsa Ou então segue direto a 153 E chegando em Paraíso Entra a direita aqui pra Palmas Ali na frente tem a placa que eu falei E aí a ponte da amizade da integração nacional Viu, mudou o nome mesmo E o pé da ponte O pé da ponte que é alto Aí é alto o pé da ponte E essa trepidação aí que Essa trepidação aí Esse calço de borracha Tipo espaçador aí De um pedaço pro outro pedaço da ponte Isso aí é pra Porque a ponte ela tem o molejo dela né galera Não é É imóvel Completamente imóvel Ela acaba fazendo aquele molejo E pra dar aquele molejo Esses borrachos aí Tecnologia interessante essa né moçada E logo a frente ali Vocês vão ver Luz e mangas É nesse Luz e mangas aí Que tem aí Porto Sego Da Ferrovia Norte Sul Galera aí descarrega Os grãos E também É o Combustível Vocês estão vendo aqui Do lado Tanto do lado direito Do lado esquerdo Esse amarelinho no chão aí Essa é soja Que treme tanto Que a soja Cai do caminhão A avançada A ponte é realmente Só essa aqui O resto da aterro E o pé da ponte Alto Lago Lago aqui de Palmas Esse lago aí Que teve É Esse lago aí Que Tá calmo agora Mas Que quando venta Aí ele Água fica agitada Esse lago aí Pra quem Lembra aí Do Aquele Comediante Da Praça É Nossa Arno Rodrigues Acho que tem até Um filho dele Que mora aqui Em Palmas ainda Aquele Comediante Que Falava né Fazer o papel Tipo um coronel Lá Que falava Ele gostava Muito de Palmas Ele tava morando Aqui em Palmas E Ele Teve um problema Aí com a lancha Dele Com a lancha Com um barco Que ele tava É Ele Acabou perdendo A vida Nesse Nesse lago Aí Ventava muito É No dia do acidente Eu acho Que o pessoal Tava já no meio Do lago Pescando Ou fazendo Uma travessia E o barco Acabou afundando E ele Faleceu Né Chegando aqui Mais de 8 km De Ponte Travessia Né Essa região Nossa Pra cá É sempre Assim Pista Simples A gente Ainda não Desfruta Aí Da Da Pista Dupla Né Pista Dupla Pra nós Aqui Só Só Mesmo É Só Nos trevos Da Cidade Né Que é Luzimangues É Luzimangues É apenas Um distrito De Porto Nacional Apesar de ficar Do outro lado Do lago Apesar de Luzimangues Ficar de um lado E Palmas Do outro Aqui é Município De Porto Nacional Só que tá Grande Viu galera Aqui tá Muito Grande E o Cabo da Camionete Fazendo Ultrapassagem Na faixa Dupla Contina A multa É cara Vamos aí A 1080 km De Brasília Mas esse 1080 km De Brasília Ele é Indo aqui Pela 153 Tem a opção Também De Ir aqui Por dentro Aqui Do Tocantins Aqui Pegando A 050 Vai sair Lá Em Arraias E logo Depois Já Tem a divisa Do Tocantins Com Goiás Vai sair Em Campos Belo Por lá É mais Mais perto Se não me engano Dá 800 Km Faixa de 200 Km A menos Galera E onde tem Quebra-mola É aqui Galera Eu Contei uma vez Deu mais de 20 Quebra-molas Já deixamos 3 Ali pra trás Vai passar mais um Aqui agora Quebra-molas Não Ah Danado É a galera Do grão Aqui Rodotrem Caçamba E o tempo Hoje Tá aberto O tempo Tá bonito Palmas Aí Que tá Chovendo Bastante Né Tamo aqui Rompendo Aqui Sentido Paraíso Né Paraíso Vamos pegar Lá A BR 153 Vamos descer Até Gurubi Do Tocantins Acaba do concreto Tá botando pressão Agora você vai pular O quebra-mola Na velocidade Que ele tá passando Ali na frente Também vai ter A polícia Rodoviária Estadual E a balança Eu particularmente Só peso o caminhão Quando eu venho De lá pra cá Que a balança Tá no sentido De quem vem Daí pra lá Eu só passo devagarzinho De uma buzinada O pessoal pediu Eu pesar Eu contorno E peso Senão Bota pressão Né Esse vídeo aqui Eu acho que vai ser Mais curto Que o outro Que eu só quero mostrar Pra vocês Aqui Só essas Tragédias Luz e mangas Tem gente Que mora Aqui em Luz e mangas Quando eu falo Ah, moro lá em Luz e mangas A gente não sabe Onde é que fica Luz e mangas É o município De Porto Nacional Que fica logo Depois de Palmas Logo que você Atravessa a ponte Porto Luz e mangas De um lado E Palmas De outro lado Tem muitos mercadinhos E o comércio Aqui é mais barato Que Palmas Tem algumas coisas Aqui que é Muito mais barato Que Palmas É igual É igual Itacoaralto Né Itacoaralto A mesma loja Que tem Itacoaralto Que é um bairro Mais afastado De Palmas A mesma loja Que tem Itacoaralto Que tem no centro De Palmas A diferença de preço É Bissurda E aqui a gente desce Do quebra-mola E já tá Freando pro outro Parece até Ali no Indo ali pro Depois passa Dos índios Ali né No Maranhão Ali Indo pro Sentido Presidente Tudo A pessoa tá pintando As faixinhas Aquela caçamba Ali da Scania Passou ali Do lado Direito Não faz tempo Que esse caminhão Tá parado Aí Pegando sol e chuva E esse tempo Agora tá bom de chuva Moçada Isso aqui É a 080 Até o 080 E o jacarezão Ali na prancha Do lado esquerdo Ali na frente Como eu falei É a base Da polícia Rodoviária Estadual E a balança Do lado direito É a base Do lado esquerdo É a balança Sempre que eu passo Ali Sempre que eu passo ali Quando eu ver Um sentido contrário Eu subo na balança Mas só pra subir mesmo Porque a rapaz Não Porque se eu não subir Dá multa né Mas Ela fica com a luz Acesa A luz verde Acesa direto E aqui também O pessoal da Polícia Que tem nem viatura Aqui Hoje Se bora Moçada Vou Filmar aqui Tentar filmar Até o posto Na posto Do Figueiredo Que é o posto Lá que serve De apoio Lá pra galera Puxa grão Aí Se tem alguém Aí Que Conhece Esse percurso Aí Que já puxou Grão Por aqui Deixa aí Nos comentários Deixa o seu Joinha Incentivo Aqui A gente A Voltar A postar Aí Mais vídeos Eu gosto Muito De pôr Vídeo Tipo Dando dicas Esse tipo De coisa Mas Por enquanto É Eu tô Meio Ressabiado Em postar Esse tipo De conteúdo Porque vai Mostrar Aí o Caminhão Da empresa Nem toda Empresa Gosta De Aparecer Nos Vídeos E a galera Do Dos tanques Aqui do lado Esquerdo Aqui Tem a reformadora De tanque Do Fernandinho Já passamos Ali Quando fui falar Já tinha passado Galera Galera Tô falando Que aqui As coisas É mais barata Mas eu Tinha dois Lógicos Do lado De cá Eu vendi Eu vendi Em 2015 A crise Começou Em 2015 Muitas empresas Fecharam E tal Eu acabei Ficando Desempregado E aí Tive que vender O lote Mas o IPTU Daqui Tava Muito Mascado Que Palmas E a vegetação Do meu Tocantins Aqui Próximo A capital Da rodatória Essa aí Galera Que é Um cerradão Muito Piqui Galera aí Que gosta Do frango Piqui Uma vez Eu Tava em outra Empresa Que permitia Você instalar Som Instalar Rádio PX Do caminhão E eu Tava ouvindo Que ali Próximo A Barra Holândia Teve um Cara Lá Que Tinha um Restaurante Lá Era Panela De ferro Não sei Se ainda Tem Depois De Barra Holândia Ali Quando subia Aquele Top Lá Tava Panela De ferro Saindo Da Barra Holândia Sentindo Miranorte Logo Que subia Lá E aí O cara Parou Lá Para comer Frango Piqui Comeu Acho que 23 Piqui Quase A metade Do frango Lá Restaurante Será Se gostava De Piqui Com frango Só Para Aqui Nesse Restaurante A direita Ali Tinha Aquele tanque parado Comida Também É boa Moçada Esse É o posto Do Figueiredo O posto Tem as Transportadoras Negócio Do Troca Nota Faz o Agendamento Para descarregar Lá Na Ferrovia E o Último Quebra Mola Aqui Agora Quebra Mola Só Em Paraíso E eu Conversando Não Não Contei Os Quebra Mola Mas Tem Uma Porrada De Quebra Mola É Isso Aí Moçada Me Despeço De Vocês Enquanto Subo Quebra Mola Desejando A Todos Aí Uma Boa Semana Hoje É Quarta Feira Deus Abençoe A Todos Fiquem Todos Com Deus E Quem Puder Clica No Joguinho Aí Positivo Abraço